Era um ser cobrado Calmaria negra de Pantanal Mas o vento ri do vendaval Surge o vento bravo O vento bravo Era argola, vero, chibata e pau Era a morte, o medo, o rancor, o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o tempo mudo e do temporal Surge o vento bravo O vento bravo Como um sangue novo Como um grito no ar Correnteza de rio Que não vai se acalmar Que não vai se acalmar Vento virador no clarão do mar Vem sem raça e cor quem viver verá Vindo a viração vai se anunciar Na sua voragem quem vai ficar Quando a palma verde se avermelhar É o vento bravo O vento bravo Que não vai se acalmar 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 Pudre na raiza Vivo sem futuro Num lugar escuro E o diabo diz Disse, eu me encarrego moda de viola Não dá luz a cego Disse, eu me encarrego moda de viola Não dá luz a cego Moda de viola de um cego infeliz Podre na raíza Vivo sem futuro num lugar escuro E o diabo diz Disse, eu me encarrego moda de viola Não dá luz a cego Disse, eu me encarrego moda de viola Não dá luz a cego Moda de viola de um cego infeliz Podre na raíza Vivo sem futuro num lugar escuro E o diabo diz Disse, eu me encarrego moda de viola Não dá luz a cego Disse, eu me encarrego moda de viola Não dá luz a cego Não dá luz a cego Não dá luz a cego No porto do sol Ninguém sabia Ninguém sabia De você No porto do sol Ninguém sabia Ninguém sabia De você Ninguém esperava O sol no rosto O sol no rosto O sol no corpo Um dia O sol no corpo Um dia Um dia Bendita é o fruto Do vosso ventre Bendita é o fruto Do vosso ventre Bendita é o fruto Marieiro do sol Marieiro do sol Marieiro do sol No porto do sol No porto do sol No meio dia Você andava Você andava Sem saber No porto do sol Ninguém esperava O sol no rosto O sol no rosto O sol no corpo Um dia O sol no corpo Um dia 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 Bendita é o fruto Do vosso ventre Bendita é o fruto Do vosso ventre Bendita é o fruto Ami Marieiro do sol Marieiro do sol Marieiro do sol Marieiro do sol Maria do sol Marieiro do sol Marieiro do sol Mãe de Poussão Zanga, zangada, não sei mais de nada Que possa abrir teu coração Zanga, zangada, não sei quase nada Entre a zanga e o perdão Zanga, zangada, eu já fiz quase tudo Que manda meu coração Zanga, zangada, não sei mais de nada Que possa abrir teu coração Zanga, zangada, não sei mais de nada Entre a zanga e o perdão Zanga, zangada, eu já fiz quase tudo Que manda meu coração Zanga, eu não quero te ver mais assim Tome juízo, me faça feliz E num dia de sol, num porto de mar Me ensine a sorrir Me ensine essa zanga, essa zanga, essa zanga Zanga, dessa zanga, essa zanga E num dia de sol, num porto de mar Zanga, não quero te ver mais assim Zanga, não quero te ver mais assim Tome juízo, me faça feliz Num dia de sol, num porto de mar Me ensine a sorrir Me ensine essa zanga, essa zanga, essa zanga Zanga, dessa zanga, zangada Zanga, dessa zanga, zangada É só zanga, essa zanga, essa zanga Zanga, dessa zanga, zanga Zanga, dessa zanga, 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 zanga Vi dois coelhos comendo O verde do capinzão E a terra ficou ferida Dos dentes claros de sal Vi dois coelhos bebendo o verde Da água lenta E o mundo ficou pequeno Os dentes cor de pimenta Vi dois coelhos roendo O verde dos olhos dela E o nosso amor foi morrendo Os dentes cor de canela 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 Sol de canela Os dentes cor de canela Amém. 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 Miserere Miserere Nobis Miserere Miserere Nobis Miserere Miserere Nobis Miserere Miserere Nobis Miserere 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 M Festa ferida, guerra dos somens, hora ruída. Eu disse o quê? Querença antiga, eu disse um rei, rosa ferida, disse o quê? Querença antiga, um rei, eu disse um rei, rosa ferida, não é se eu só salve rainha, depois não ter treva da linha. Não é se eu só salve rainha, depois não ter treva da linha. Última espera, vida vazia, choro sangrado, gelando o mundo. Música 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 Música